Sejam todos bem-vindos ao canal Sweet Life. Eu sou a Cleo e hoje quero fazer com vocês um bolo delicioso. Espero que gostem e você que ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, deixe aquele joinha, comente, compartilhe com seus amigos, com a sua família, nas suas redes sociais e vamos ao vídeo de hoje. Começaremos por levar ao micro-ondas as uvas passas com um pouco d'água. De seguida envolvemos as frutas cristalizadas na farinha. Numa tigela misturamos as gemas com o açúcar. Música Acrescentamos o leite. A manteiga em temperatura ambiente. De seguida adicionamos a farinha de trigo aos poucos. Música 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 A parte batemos as claras em neve. Junte um pouco das claras na nossa primeira mistura e misture vigorosamente. De seguida juntaremos o restante das claras e envolvemos em movimentos suaves e sempre de baixo para cima. Música 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 Escurra bem a água das uvas. Misturem a água das uvas passas e misturem na massa. Música 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 Música